Os melhores High Hostels no Brasil High Hostel TV Venha curtir no Facebook Praia é muito mais do que o lugar A praia é o conjunto E eu acho que fantástico pra praia Eu acho que é um lugar calmo Que ao mesmo tempo você tem um monte de família Você tem sua paz, você tem seu sossego Eu acho bacana Tem muita coisa pra fazer E as próximas praias também Da linha verde, são muito interessantes O Natural vem com uma proposta De complemento às aulas teóricas Que o aluno tem na universidade Nós já trabalhamos com esse tipo de aula Há muito tempo E essas aulas de campo que nós damos É no Brasil todo Onde tem água nós estamos lá pra dar aula E decidimos dar uma aula aqui na Bahia E descobrimos o Hostel E gostamos muito Por causa das instalações Tem lugar pra gente Pra as aulas teóricas Os quartos são bons Eu viajo desde 15 anos Sozinha Eu curto albergue Eu gosto de conversar Eu gosto de fazer amizade Eu gosto de conhecer gente E tudo começou por uma mistura Da falta de grana Óbvia de quando a gente é mais novo Com a oportunidade de conhecer pessoas E acho fantástico Mesmo agora que eu tô com namorado Mesmo viajando a gente prefere ficar em albergue Eu acho que é uma outra mentalidade Que você encontra Quem quebrou inicialmente a barreira Foi ela, não fui eu Ele tinha um pouco realmente de preconceito Vamos dizer assim Que é muita gente Ele é aquela... Sojou É, coletivo Ele gosta muito de coisa coletiva Aí fui trazendo ele aos poucos Expliquei que aqui também é um rosto diferenciado Me civiliza É É um rosto diferenciado Que além de realmente ter toda a parte do pessoal Que é mochileiro realmente, jovem Também tem famílias, casais Tem os quartos privativos Como se fosse um hotel Então aí ele veio a primeira vez Amou Tem música ao vivo Muita interação também As pessoas estão bem à vontade É um clima bem de praia Então as pessoas não tem, assim, muito... São despojadas Não tem muito... Muito receio, né? De se aproximar O tipo de entretenimento que eles promovem Interação é bem legal, né? Equipe muito, gente boa A gente super bem A gente tem 24 horas também E isso faz diferença Porque depois da aula a gente libera os alunos Então eles também vão conhecer um pouco, né? Da cidade Foi uma surpresa chegar aqui e ver Tão bonito e tal E funcionando bem, né? Eu achei muito legal essa mescla De ter colocado mais quartos privados E ao mesmo tempo quartos coletivos também E aqui especificamente A gente volta porque fez amizade É um pessoal bacana pra caramba Sim Conhece o Paulo A turma toda, né? O Mazinho O Tonhão Então acaba voltando pra rever Além de tudo Pra rever os amigos O ambiente é muito bom As acomodações são muito boas, né? Assumidamente Mais de 100 pessoas pra cá Mais de 100 Essa interatividade Que é a ideia de um rosto Que eu acho incrível Eu adoro As pessoas se ajudam É um espírito livre É um espírito do alberto E aí E aí Que eu acho incrível Que eu acho incrível É um espírito que eu acho incrível Obrigado.